Pessoal, vamos falar sobre o governo americano que disse que o Alibaba, o WeChat e alguns outros aplicativos facilitam a pirataria. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Babu, Anônimo e várias outras pessoas. Obrigado a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Então, qual que é a história aqui? O governo americano tem uma lista de mercados notórios para falsificação e pirataria. Então ele já classifica um monte de coisas nessa categoria. Basicamente, não tem necessariamente uma implicação nisso daí, mas meramente o fato de estar nessa lista quer dizer que é uma coisa suspeita e coisa e tal. É um certo demérito para a empresa que está promovendo aquilo ali. E o que aconteceu é que na recente liberação dessa lista de mercados notórios para falsificação e pirataria, o governo americano incluiu o Aliexpress e o WeChat. Então, como o mercado... Não foi só isso não, tá? Olha só quem entrou também. A Rua 25 de Março, tá? Shopee, Aliexpress, Rua 25 de Março, também entraram nessa lista de pirataria dos Estados Unidos, né? Olha só, que tem produtos ali, piratas, no sentido de que usam ou imitam marcas mais famosas, é um fato. Mas eu acho isso uma besteira enorme, porque ninguém acha que vai comprar uma bolsa da Paco Rabanne nesse lugar aí e vai ser uma bolsa legítima. Todo mundo sabe que isso daí é coisa falsificada. Não tem nenhum cliente sendo iludido. Às vezes eles soltam listas do tipo, ah, mas se não fosse a pirataria, as empresas legítimas faturariam não sei quantos milhões a mais. Isso é falso, porque a maior parte das pessoas que comprou a bolsa falsificada na 25 de Março, se tivesse que comprar a bolsa legítima, não compraria, porque simplesmente é caro demais. A pessoa não vai comprar. É igual um argumento de software também, eles adoram usar esse argumento de que, ah, não, que a indústria de software perde não sei quantos milhões devido à pirataria. E daí eles somam todas as cópias piratas de Windows que tem por aí, colocando como se fosse tudo prejuízo pela pirataria. Não, não é. Por quê? Porque a pessoa que usa um Windows pirata, que usa um software pirata, se ela tivesse que comprar aquele software, ela simplesmente não compraria. Ela compraria uma, ele usaria uma versão adicional freeware, usaria Linux, usaria uma outra alternativa, ela não compraria. O Windows não compraria qualquer outro software, porque simplesmente seria caro demais pra ela. Então, essa coisa toda de pirataria é uma discussão que é meio absurda, é meio cheia de números jogados aí. E no final, o que está por trás disso? O que está por trás disso é o mais puro protecionismo comercial, né? Bom, do ponto de vista da ética libertária, vocês já sabem, essa questão toda de pirataria, de copiar a marca, copiar a coisa, isso é uma besteira, não existe propriedade intelectual. É lógico, se você compra um produto achando que é da marca X e, na verdade, é da marca Y, ou é de uma outra marca genérica, você pode, evidentemente, processar aquela pessoa que te vendeu o produto, ela te enganou, ela te fez acreditar que aquele produto era de uma determinada procedência, quando não era. Mas isso é muito raro de acontecer. Quando o pessoal compra essas marcas falsificadas na 25 de março, ou no Shopee, ou no AliExpress, eles sabem que ali não é o produto verdadeiro, não é aquela marca verdadeira, é uma falsificação. Não tem ninguém enganando ninguém ali. E, nesses casos mesmo, quem costuma querer processar é a dona da marca. Dona da marca é um conceito que não existe na ética libertária. Você faz a sua marca, é lógico, as pessoas podem comprar produtos da sua marca, vão identificar aquela marca, coisa e tal. Se alguém falsifica e vende algo falsificado pra outra pessoa, essa pessoa foi enganada, ela deve correr atrás de quem vendeu pra ela. Você não tem direito a nada, você não é proprietário de nada, não existe esse negócio. Ou você, propriedade é aquilo que você usa, controla, usa, delimita e defende. A marca pode ser copiada, a propriedade intelectual não existe na prática. Então, no final das contas, esse tipo de coisa aqui não funciona, não adianta pra nada, e acaba sendo usado puramente para protecionismo. O que aconteceu, por exemplo, recentemente até aqui no Brasil. Você sabe que eles estão querendo passar uma lei para aumentar impostos para compras feitas no Alibaba e em outros mercados desse tipo. Por que isso? Porque as grandes empresas varejistas brasileiras sentem a competição desse pessoal lá de fora, né? Realmente acaba, muitas vezes, sendo mais barato você comprar um negócio lá na China, mandar entregar aqui no Brasil do que comprar aqui no Brasil mesmo. Mas isso, evidentemente, não ajuda o consumidor. Esse tipo de imposto só ajuda o governo, que arrecada mais uma graninha com o imposto, e ajuda ao empresário amigo do governo, que consegue agora vender um pouquinho mais caro aqui no Brasil. Eu até entendo, os empresários aqui no Brasil têm aquele dilema, né? Que no Brasil é tão cheio de imposto, tudo tem tanto imposto, que é um absurdo mesmo. O cara não consegue baixar o preço dele aqui. Só que o que ele deveria lutar é para acabar com os impostos no Brasil, ao invés de lutar para aumentar o imposto do outro lado. Porque aí você fode o seu cliente, você está aumentando todo o custo dele. Porque trabalha para diminuir os impostos no Brasil, isso é o correto. Esquece esse troço de pirataria, isso aí não quer dizer nada. A propriedade intelectual não existe. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.